Estava eu sozinho Em minha solidão Numa noite muito fria No sertão Quando vi bater baixinho Em minha janela E pensei É ela É ela Corri depressa Para abrir a janela Pois talvez fosse alguém que soubesse dela Mas o que vi na escuridão Sei que não esqueço jamais Um velho corpo Que dizia Nunca mais Agora sei que aquele corpo Vai ficar Na minha frente Eternamente a me lembrar Que o amor Que foi embora Foi levando a minha paz E neste mundo Já não volta Nunca mais E só me resta Viver nesta escuridão Que esse agoro Trouxe pro meu coração Pois esse gol da sombra dela Que eu não verei jamais A ver maldita Tem razão Nunca mais 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 Nunca mais